Olá pessoal, tudo bem? Agora que vocês já viram um pouco a marcenaria por dentro, vamos conhecer o outro lado, o lado do cliente. E nós, profissionais de projetos, temos a função de intermediar a relação entre esses dois lados, o marceneiro e o cliente. O cliente, assim como o marceneiro, tem muita dificuldade em entender detalhamento, porém, ele tem a vantagem de não precisar entender e contentar-se em visualizar o ambiente nas imagens 3D renderizadas. Porém, qual o caminho até chegar para as imagens 3D? Esse caminho ou etapas é que nós vamos conhecer hoje, a partir da minha experiência prática no atendimento aos clientes. O processo em si não diverge muito do que é apresentado na literatura sobre design em geral e sobre design de interiores, mas eu vou comentando alguns detalhes a partir da experiência prática. Então, esse é o processo para o desenvolvimento de projetos de interiores e que nós utilizamos também para o desenvolvimento de projetos de imóveis sob medida. Vejamos o processo como um todo. Esse é o fluxo do processo de contratação, atendimento e projeto como um todo. Vamos ver detalhadamente cada etapa, começando pelo primeiro contato com o cliente. O cliente pode chegar até você por meio de alguma indicação, que é o mais comum. Ou ele pode vir por meio de algum tipo de divulgação que você tenha feito. Não importa, pois de qualquer forma, nesse momento, o cliente ainda não te conhece. Então, você precisa ter o seu portfólio pronto para apresentar e mostrar o que você sabe fazer para estabelecer uma confiança com o cliente. Você pode oferecer dois tipos de serviço. O serviço de projeto apenas ou o serviço de projeto com assessoria para execução. Quando você vende apenas o projeto, o fluxo é esse aqui que eu vou apresentar a vocês. Pois ele termina com a entrega do projeto para o cliente, que fica dentro do escopo dessa disciplina. Quando você vende o projeto com assessoria, o fluxo é estendido, porque após a conclusão do projeto, deve-se providenciar os orçamentos de todos os itens e elaborar um cronograma de execução. Após a aprovação desse orçamento e do cronograma, começa o acompanhamento da execução, ou seja, a contratação dos fornecedores, a fiscalização da execução, o recebimento de valores do cliente e o pagamento dos fornecedores. Mas essa parte nós não vamos detalhar agora. Voltando ao primeiro contato com o cliente, o objetivo é estabelecer confiança e coletar as informações mínimas para elaborar um orçamento. As informações são as medidas do ou dos ambientes que serão projetados. A partir das informações básicas, o projetista elabora um orçamento do serviço que irá prestar ao cliente. No documento de orçamento que o projetista entrega ao cliente, deve constar o valor do serviço, a descrição das atividades que serão desenvolvidas, a descrição dos produtos que serão entregues e a forma de entrega, se física ou digital. Além disso, é importante colocar a forma de pagamento. Procure sempre dividir o valor considerando um cronograma inicial, de modo que você possa receber uma entrada e outras parcelas durante o desenvolvimento do projeto. É importante ter esse documento bem detalhado para evitar problemas em relação à expectativa do cliente, quanto ao que será entregue e pelo que ele está pagando. A partir do orçamento, três situações podem ocorrer. O cliente pode recusar a proposta categoricamente. Ou, o cliente tenta negociar a proposta. Ou ainda, o cliente pode aceitar a proposta. Vamos ver como proceder em cada situação. Quando o cliente recusar a proposta, é importante conversar para entender o que o motivou. Pode ter sido o preço mesmo, mas pode ser algum detalhe do atendimento, pode ser algum fator externo, como a descoberta de uma doença em família ou alguma outra coisa. Se for apenas preço, você pode tentar negociar. Mesmo não conseguindo reverter o cliente, é importante usar essa experiência como aprendizado e tentar melhorar o próximo cliente. Quer ver um exemplo? Eu atendi uma senhora certa vez, com a qual eu fechei o contrato. Depois de um tempo, eu já estava desenvolvendo o projeto. Ela me contou que havia consultado três profissionais para fazerem o projeto dela. E sabe como ela fez a escolha? Durante o primeiro contato, enquanto ela mostrava os ambientes que ela queria o projeto, ela perguntava o que as projetistas achavam de uma certa ideia para um ambiente. Só que era uma ideia ruim. E eu fui a única que falou que a ideia não ficaria boa. Ou seja, eu passei no teste que ela inventou. Será que as outras projetistas tentaram entender onde elas tinham errado após o cliente informar que tinha fechado com outra pessoa? Não sei. Mas seria importante elas saberem. Quando o problema é só preço, o cliente tenta negociar. Só o fato dele tentar negociar já demonstra interesse dele em fechar o contrato. Por isso, não podemos perder essa oportunidade. Para uma eventual negociação, você pode pensar no preço já com uma gordurinha para poder dar desconto se precisar. Mas evite exageros. Além disso, os especialistas em vendas orientam que você deve usar o desconto como moeda de troca. O cliente precisa te dar alguma coisa em troca do desconto. Pode ser mais prazo para a execução do projeto. Ou pode ser a possibilidade de não refazer imagens em caso de alteração. Ou ainda, você pede a indicação de outro cliente em troca do desconto. Enfim, o desconto não pode sair de graça para o cliente. A melhor opção sempre é aquela que o cliente aceita a proposta sem negociar. Às vezes, a gente até se surpreende quando isso acontece. Mas pode acontecer. Com o aceite do cliente, independentemente de ter havido negociação ou não, o próximo passo é fazer um contrato. Atenção! Sempre faça um contrato. Mesmo que seja uma pessoa conhecida ou até um parente, só o fato de existir um contrato já torna a relação mais profissional. Haverá um respeito maior pelo seu trabalho. Pesquise em páginas de direito ou peça ajuda de um advogado para construir as cláusulas, mas não deixe de fazer o seu contrato. Além disso, outra recomendação que eu faço é que você sempre cobre uma entrada. É importante já deixar descrito no orçamento, mas faça isso sempre. O cliente dá mais valor àquilo pelo qual ele já desembolsou algum valor financeiro. Finalmente, procure agendar a data de assinatura do contrato e o recebimento da entrada num dia que toda a família esteja em casa, para você aproveitar o tempo e coletar as informações aprofundadas de cada ambiente. As informações aprofundadas servirão de base para você escrever o briefing do seu projeto. Quando você trabalha com vários clientes ao mesmo tempo, esse documento se torna ainda mais importante para você consultar sempre que necessário. Briefing é o documento que sintetiza as informações de projeto, permitindo criar um roteiro de ação. Pode parecer exagero, mas quando você está atendendo mais de um cliente ao mesmo tempo, já pode fazer confusão entre as necessidades de cada um deles. Por isso, é importante ter o briefing de cada cliente, mesmo no início, quando você ainda está atendendo um cliente de cada vez. O briefing deve conter as necessidades de cada integrante da família. Você faz uma entrevista e faz as suas próprias anotações, a partir da observação, pois algumas coisas podem não ser faladas, como, por exemplo, uma dificuldade em organizar as roupas. É algo que você pode observar e você mesmo anota. Você deve ter as medidas, que já foram tiradas no primeiro contato, mas podem ser complementadas, por exemplo, com tomadas, interruptores, pontos elétricos e hidráulicos. Esses itens não são necessários para o orçamento, mas eles são necessários para o desenvolvimento do projeto. Também é importante fotografar os ambientes, pois você vai projetar em outro lugar, em outro espaço. Os temas da entrevista com o cliente podem ser quantidade de armários, o que vai ser guardado em cada armário, cores de preferência, estilo, coisas que não gosta, eletrodomésticos que vão ser utilizados, móveis ou peças decorativas que devem ser mantidos no espaço, além de outras questões. O desenvolvimento do projeto será realizado por você no seu espaço de trabalho. Por isso, ter o briefing completo evita um retorno posterior para coletar alguma informação esquecida. No desenvolvimento do projeto, algo que não pode faltar é inovação. Você foi contratado para fazer um projeto exclusivo para esse cliente, por isso, não pode apresentar uma proposta com cara de loja de móveis. Tem que ser algo muito personalizado. Por isso, é importante ter um conceito para o projeto, uma fonte de inspiração que te ajude na diferenciação. O seu projeto precisará ter inovação e expressar a personalidade da família. Além disso, seja rigoroso com os prazos estipulados em contrato. Se você determinou que vai apresentar o projeto em 10 dias, faça isso, sem atraso. Após o projeto pronto, você deve marcar uma reunião com toda a família para apresentar o projeto. Esse é um momento de muita expectativa pelo cliente, por isso, você precisa estar bem preparado e transmitir segurança. Na apresentação do projeto, você mostra apenas as imagens 3D renderizadas. Procure utilizar materiais e cores próximos ou iguais aos existentes no mercado, ou seja, não apresente hipóteses. Apresente algo que possa ser efetivamente executado, com materiais disponíveis na sua cidade. As imagens devem proporcionar um bom entendimento do projeto. Nada deve ficar subjetivo para não gerar dúvidas. Então, fique atento, além dos materiais, com os enquadramentos e posicionamentos de câmera, para que seja algo real. Apresente, junto com as imagens, amostras dos materiais reais. Mesmo que isso possa ser mudado pelo cliente, demonstra o seu cuidado em pensar todos os detalhes para ele. O local da apresentação poderá ser a casa do cliente ou o seu local de trabalho. Veja o que ficará mais fácil para que a família veja o projeto junta. Então, prefira um local com tela grande. Após a apresentação, duas situações podem ocorrer. O cliente pode solicitar alterações ou o cliente pode aprovar o projeto. Vamos ver primeiro como agir em caso de alterações. A minha primeira recomendação, caso o cliente solicite alterações, é de que você não faça as alterações na frente do cliente. Mesmo que seja pouca coisa, informe que você precisa fazer as alterações no seu local de trabalho, onde está o arquivo original da modelagem, pois você trouxe apenas as imagens. Ou que precisa ser feito depois para não tomar o tempo da família. Por que isso é importante? Porque quando a pessoa vê você modificando a modelagem, pode achar que é tudo muito fácil e pedir mais alterações. Você acaba deixando de ser projetista e passa a ser um manobrista de software, pois o cliente vai sentar do seu lado e ficar dizendo Pronto, agora coloca mais para lá, não, não ficou bom, e se colocar aqui, muda aquela altura. Pronto, o seu projeto foi por água abaixo, porque ele vai querer mexer em tudo. Outro ponto importante é você entender o motivo exato da alteração. Um simples não gostei não expressa exatamente o problema. Pergunte o que o cliente não gostou. É a cor, a forma, a medida, o local. Investigue e faça a pessoa pensar e expressar o seu descontentamento claramente. Observe a postura da pessoa e, se necessário, repita a explicação de uma parte do projeto, pois pode ser uma dificuldade de compreensão. Numa situação de um casal que não concorda sobre um certo ponto do projeto, procure não tomar partido. Deixe o projeto para a família discutir e peça que eles te retornem com a decisão tomada. Evite se envolver em discussões da família, seja profissional, emitindo pareceres técnicos para ajudar a família a decidir sobre os pontos de divergência. Quando o cliente aprova o projeto, seja após as alterações ou sem ter pedido alteração nenhuma, você deve registrar essa aprovação. Quando o cliente aprova o projeto, é importante que fique claro que ele não deve alterar mais nada, pois você fará o detalhamento com base nas imagens. Então, registre a aprovação de alguma forma, seja por meio da assinatura de um recibo ou seja por um e-mail enviado pelo cliente. E com a aprovação registrada, você já pode entregar as imagens para o cliente. No caso de casais que não concordam sobre algum ponto, é importante registrar a aprovação de ambos. A partir das imagens aprovadas, você realiza o detalhamento do projeto, seja ele apenas dos móveis, seja o projeto de interiores completo. O detalhamento deve ser organizado por fornecedor ou prestador de serviço. Isso facilita tanto a tomada de orçamentos quanto a execução. Quando há produtos a serem escolhidos pelo cliente, como é o caso de puxadores, por exemplo, você deve fornecer as indicações mínimas para orientar a compra. Por exemplo, você determina uma medida mínima e uma medida máxima para o puxador. Finalmente, mesmo que o cliente não entenda o detalhamento, você deve enviar a ele, pois é um produto pelo qual o cliente pagou. Com tudo pronto, é importante formalizar o encerramento do contrato, para o cliente se desvincular de você. Para formalizar o término do projeto, peça para o cliente assinar um recibo, indicando que você entregou tudo o que foi contratado em relação a esse projeto. A partir desse ponto, você pode iniciar a assessoria caso faça parte do contrato. Não havendo assessoria, você pode combinar com o cliente que fará esclarecimentos de dúvidas por telefone durante um determinado tempo. Mas informe também que qualquer necessidade de deslocamento seu será cobrado e estipule um valor por hora para esse tipo de situação. Bom, pessoal, com a finalização das etapas, nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos quais as etapas devemos seguir desde o primeiro contato do cliente até a entrega final do projeto, para que possamos dar um bom atendimento no caso de uma contratação direta pelo cliente para o desenvolvimento de um projeto. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!